Fala galera do canal Rolucassete, vamos fazer mais uma vez um vídeo dos três filmes do seu ator preferido e dessa vez vamos usar uma atriz que provavelmente vocês amam, vamos falar da atriz Upp Gober. Então se você gosta dos filmes da Upp Gober e está gostando dos conteúdos do nosso canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para geral. Bora para o que interessa. O terceiro filme a ser escolhido dessa série é o filme Corina, uma babá quase perfeita. Esse filme é um filme divertido, um filme sessão da tarde, mas é um filme que eu gosto bastante e eu acho que os filmes que a Upp Gober dá o seu tom de comédia fica realmente maravilhoso. Nesse filme ela é uma babá negra, na verdade ela está procurando emprego, ela não consegue emprego por ser negra e ela vai começar a trabalhar para um cara interpretado por Hayley Ota que faz um papel de um cara que trabalha em uma agência compondo jingles e ele teve sua esposa que faleceu, ele tem que cuidar da sua filha Molly e ele é um cara praticamente sozinho para fazer isso e então contrata a Corina em meio de várias babás que ele entrevistou e a Corina começa a trabalhar com ele. E ela tem algumas coisas em comum com ele que é o gosto por jazz e também o gosto por cigarros. Eles fumam bastante, uma coisa que deixa a criancinha Molly um pouco nervosa porque ela viu na TV que o cigarro faz mal e ela quer que eles parem de fumar e eles têm essa cumplicidade de fumar escondido da Molly. E o filme vai se tratando da garotinha Molly que quando perdeu a sua mãe ela parou de falar e o primeiro desafio da Corina é fazer a garotinha voltar a falar e depois outros desafios vão aparecer e eles vão viver uma espécie de romance interracial entre Upgober e Hayley Ota fazendo excelentes papéis. Eu acho que é um papel bem diferente da carreira do Hayley Ota, um cara que fez bons companheiros por exemplo e um papel que Upgober sabe fazer com maestria e por isso está na nossa terceira posição. Na segunda posição vamos falar do filme Ghost do Outro Lado da Vida em que Upgober rouba a cena nesse filme. O filme tem um elenco brilhante que tem Patrick Swayze, Demi Moore e ainda a Upgober e a Upgober consegue se destacar no meio desses monstros porque quando um rapaz morre, interpretado por Patrick Swayze e a sua esposa fica ali sem sentido um pouco na vida o seu fantasma começa a observar a vida de sua esposa em um outro plano e ele vê que a sua esposa vai passar ali maus bocados e ele vai ter que tentar interferir para salvá-la e para isso ele vai chamar uma médium que possa lhe ajudar interpretado por Upgober e aí começa o tom mais leve do filme a Upgober ela realmente consegue fazer com que esse filme se torne outro a partir do momento que ela ingressa no filme ela é uma pessoa muito engraçada que de bate e pronto não quer ajudar o rapaz a fazer esse tipo de comunicação e até não acredita muito que está ouvindo vozes ela pensa que ela está ficando meio doida e depois ela consegue ajudar ele e aí vai tendo várias e várias aventuras no Ghost do Outro Lado da Vida e ainda a trilha sonora clássica do Ghost que todos conhecem é um filme também muito Sessão da Tarde a Upgober ela é mestre nisso mas é um filme que realmente vale a pena ver e rever quantas vezes for necessário e agora para finalizar um filme que não é Sessão da Tarde vamos colocar um dramalhão dirigido por Steven Spielberg A Cor Púrpura esse filme realmente é um filme pesado porque se trata de escravidão se trata de machismo, misoginia bastante temas profundos Upgober faz o papel de Sally uma garota de 14 anos ao ser violentada por seu pai ela tem duas filhas e também não consegue mais procriar ela perde a condição de procriar então ela fica ali amargurada e se escreve por cartas e é a única coisa que tem de Válvula de escape para ela porque ela também é separada da irmã dela que ela gosta muito então o filme realmente é um dramalhão e tem mulheres muito fortes nesse filme tem uma mulher que ela dança no clube de jazz que é muito interessante o papel dela tem outra mulher muito forte a Oprah Winfrey está no elenco então esse elenco é muito interessante e o Danny Glover faz um papel de um cara ali chato, chato, chato no filme que é o cara machista é um cara que começa a viver com a personagem Sally da Upgober e ela tem que ser mulher desse cara é meio que obrigado naquela época as mulheres se casarem com quem é escolhido ali e ele é um cara babacão que vai ficar o tempo inteiro fazendo mal para aquelas mulheres e ele é um cara realmente ressentido babaca, machista e misógino e o personagem dele você vai ficar com raiva assim como você fica com raiva do personagem de Toro Indomável, por exemplo esse é outro personagem misógino que dá muita raiva e o filme realmente é um filme ambientado em época de escravidão um filme bem pesado um drama muito forte só que vale muito a pena porque vai contar a amizade de duas irmãs separadas e vai contar todo esse drama de mulheres fortes e negras tendo que passar por tudo isso em uma época bem difícil a cor púrpura realmente vale assistir e vale muito refletir sobre esse tema se você gostou desse vídeo não deixe de se inscrever no nosso canal deixe seu like ative o sininho e compartilhe esse vídeo para geral até o próximo vídeo galera e aí e aí